Me agarrando em promessas, meu tudo era ela Eu só esperava que, depois disso tudo eu ia viver Agindo como um louco, me tornando obscuro Meu coração sonhava, que depois disso tudo eu ia vencer A cama é tão fria sem você, o futuro é incerto com você Espero até você ligar, eu faço o impossível se precisar Não ligo pro que eles vão dizer, não ligo pois eu só quero você Há milhões de motivos pra eu não te querer mais O coração sabe o que quer O coração sabe o que quer O coração sabe o que quer Sua luz me torna um astro, dependo de você pra brilhar Se você desaparece a sua escuridão É como uma tortura, o inferno no paraíso Sei que fugir preciso, mesmo assim eu não quero a solidão A cama é tão fria sem você, o futuro é incerto com você Espero até você ligar, eu faço o impossível se precisar Não ligo pro que eles vão dizer, não ligo pois eu só quero você Há milhões de motivos pra eu não te querer mais O coração sabe o que quer 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 Sem velas ao mar, não posso imaginar Minha vida sem aqueles momentos que me fazem chorar A cama é tão fria sem você, o futuro é incerto com você Espero até você ligar, eu faço o impossível se precisar Não liga pro que eles vão dizer, não liga pois eu só quero você A bênção de motivos pra eu não te querer mais O coração sabe o que quer 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 Eu faço o que quiser Tudo o que quiser É só você pedir que eu Pois eu quero te fazer feliz, feliz Quero te fazer sorrir Então Então Pode me pedir o que quiser Eu não posso dizer Eu não posso dizer não pra ti Você tem você E você tem você Eu não posso dizer não Eu não posso dizer não Eu não posso dizer não Quem nunca ouviu uma música que te lembrasse alguém Recordar-se um amor que já se passou, mas não acabou no seu coração De repente então, traz a emoção que por anos e anos você guardou Selado e fechado no coração, até que venha alguém E canta aquela canção que diz Eu te amo, mas não sei, oh baby Eu te amo, mas não sei, oh baby Eu te amo, mas não sei, oh baby Baby, eu não sei como eu te, 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 te dizer Quando começa a canção, então eu começo a chorar Eu só consigo te lembrar Na canção do coração Eu te amo, mas não sei, oh baby Eu te amo, mas não sei, oh baby Baby, eu não sei como eu te, 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 te dizer Eu te amo, mas não sei, oh baby Eu te amo, mas não sei, oh baby Baby, eu não sei como te, 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 te dizer Não posso conter minhas mãos Não importa quanto eu tente Quero você toda pra mim Não metaforicamente Como eu preciso sentir Preciso da sua presença aqui Não deixe a gota cair Não metaforicamente Chega de tanta metáfora O que eu quero é sua presença E eu tento, 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 tento Chega de tanta metáfora O que eu quero é sua presença E eu tento, 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 tento Eu tento conter minhas mãos Conter minhas mãos Eu tento conter minhas mãos Conter minhas mãos E eu tento, 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 tento E todos dizem pra mim Que você não me merece Mas tudo que eu sei É que eu respiro você, baby Oh, oh, oh Chega de tanta metáfora O que eu quero é sua presença E eu tento, 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 tento E eu tento, tento, tento Chega de tanta metáfora O que eu quero é sua presença E eu tento, 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 tento Eu tento conter minhas mãos Comter minhas mãos Eu tento conter minhas mãos Comter minhas mãos E eu tento, 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 tento Quero você e ninguém mais Eu tento conter minhas mãos Quero você e nada mais E eu tento conter minhas mãos Quero você Quero você Eu tento conter minhas mãos Eu deveria desistir, mas não consigo Eu tento conter minhas mãos 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 O ritmo quer te levar pra Um lugar distante Bem longe Uma onda tá chegando E é a juventude da cidade Todo mundo quer amar Todo mundo quer ter alguém Toque uma canção de amor Lula o seu corpo O passado já passou Deixa a química rolar Deixa o amor te amar Tudo que eu quero É só você ter o ritmo Só você ter o ritmo Pois tudo que eu quero É só você ter o ritmo Só você ter o ritmo Como, como, como um triângulo Somos, somos, somos unidos Eu e você e também o ritmo Como, como, como um triângulo Somos, somos, somos unidos Eu e você e o ritmo Ritmo, ritmo Agora que eu captei sua atenção Eu não aceito mais nenhuma intervenção Sim, estou pronto para sua expressão Só, 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 só me diga qual a sua primeira impressão Oh, oh Vai com calma meu amor Me espera por favor Pois eu só quero Aproveitar a chance ao te encontrar E esquecer o que passou Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero é ouvir o seu coração Por favor, desliga a canção Tudo o que eu quero é ouvir qual é a direção Por favor, desliga a canção Oh, oh, oh Bem, desliga a canção Oh, 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 oh Bem, desliga a canção Agora que eu captei sua atenção Eu não aceito mais nenhuma intervenção Sim, estou pronto para sua expressão Só, 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 só me diga qual a sua primeira impressão Oh, oh, vai com calma meu amor, amor Me espere por favor, oh, oh Pois eu só quero aproveitar a chance ao te encontrar E esquecer o que passou Tudo o que eu quero ouvir o seu coração Por favor, desligue a canção Tudo o que eu quero ouvir qual é a direção Por favor, desligue a canção Baby, desligue a canção Baby, desligue a canção Desligue pra que eu escute o seu coração 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 O coração sabe o que quer O coração sabe o que quer O coração sabe o que quer Sua luz me torna um astro Dependo de você pra brilhar Se você desaparece a sua escuridão É como uma tortura O inferno no paraíso Sei que fugir preciso Mesmo assim não quero a solidão A cama é tão fria sem você O futuro é incerto com você Espero até você ligar Eu faço o impossível se precisar Não liga pro que eles vão dizer Não liga, pois eu só quero você Há milhões de motivos pra eu não te querer O coração sabe o que quer 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 Em comum Sem vinal feliz Sem velas ao mar Não posso imaginar Minha vida sem aqueles momentos que me fazem chorar A cama é tão fria sem você, o futuro é incerto com você Espero até você ligar, eu faço um incosteiro se precisar Não ligo pro que eles vão dizer, não ligo pois eu só quero você Há muitos motivos pra eu não te querer O coração sabe o que quer 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 Eu faço o que quiser Tudo o que quiser É só você pedir que eu Pois eu quero te fazer feliz, feliz Quero te fazer sorrir Então, então Pode me pedir o que quiser Eu não posso dizer não pra ti Você tem o senão verde Pode ir Eu só quero estar bom pra ti Bom pra ti Aham Eu só quero estar bom pra ti Bom pra ti Aham Eu faço tudo o que quiser É só você me pedir Eu só quero estar bom pra ti Bom pra ti Quem nunca ouviu uma música que te lembrasse alguém Recordasse um amor que já se passou Mas não acabou No seu coração De repente então Traz a emoção Que por anos e anos você guardou Seu lado fechado no coração Até que vem alguém E canta aquela canção que diz Eu te amo mas não sei Oh baby 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 Baby eu não sei Como te, 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 te dizer Eu te amoeller Eu te amo es Eu te amo mas não sei Eu te amo mas não sei Eu te amo mas não sei Obrigado.